É o Pedro Henrique Batista de Tupã em São Paulo 1.99 e o Pedro Henrique Batista, competidor, desclassificou no Qualify na semana passada Vem a convite da comissão organizadora, Toro Malibu, Toro bom demais Dá uma olhada que na largada esse touro fica quase na vertical Olha lá, fica quase na vertical Ali ele já puxa o competidor pra frente e na largada é Toro da Companhia de Rodeio N Abus de Pompeia São Paulo É paulista ali o São Luís, o touro é duro pra ele vai no touro cheque mate É de propriedade da Companhia Bela Vista sentando Em cima da guarda abelica do touro de touro Oi Henrique, esse touro custou nada mais nada menos que Um milhão de reais custou essa máquina de pulos Agora um animal que custou um milhão de reais Agora Pedro vai embora do cheque mate Depois eu vou te mostrar o ponto Aproveitou o bolete, aproveitou o bolete É do cheque, é cheque mate É do cheque mate É do cheque de propriedade da Companhia Bela Vista, Gostário É, e a Companhia de Rodeio Bela Vista que estará presente na maioria das etapas do CRP Vem com máquinas de pulos fantásticas Tá aí ó, vê se vale a pena Um milhão de reais, olha que máquina realmente Toro novinha ainda, tem um grande futuro Foi na largada, entra rodando forte Toro honesto na direita 4.68 É todo cheque mate a Companhia Bela Vista do Daniel Santos aqui embaixo PGS compra e venda de produtos agrícolas IRC Construções Henrique Vem com a minha, dá pra saber que a gente é um grande amigo meu Vem com a maioria do Matheus Aparecido dos Santos de Barbosa São Paulo Vai no King Air É visão de propriedade da Companhia Bela Vista Esse animal se apresentou na final de Magratus É portão da Marquesim Tintas É portão que vai ser nacionado pra ele A mais que um ano Abre uma portada começou O doutor de Barretos Zero com o Zero São Lourenço da Serra São Lourenço da Serra São Lourenço da Serra A galera lá de São Paulo É máquina de pulos É Touro King Air A Companhia de Rodeiro Bela Vista É a última apresentação do Rafael de Brito? É assim, percebi a última apresentação vai ser lá e eu acho que chegou a minha hora e... Ele quer ver se o grande Abre a porteira, já que a casa do lado lançou Ele lançou, 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 lançou... O supermercado é o Ronaldo Miranda Ele vem de Paravaí Ele vem no cano da Santa Vista Um, dois, três, anha de supermercado Vem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Quem sabe agora é hora É o Ronaldo Miranda Aí Repara aí Se ele vem no cano da Santa Vista Rota na boca ali Olha o show É os trombões azuis E segue o sexto A galera gostinha Erteu, levou E pula fora daí Siga Japonês Preto no Instagram Nessa montaria Queria fazer um destaque Para o conjunto perfeito Do Circuito Rancho Primavera No sistema de imagens A excelente apresentação de Ronaldo Miranda Toro da Companhia de Rodeio Bela Vista Na direita Como é que ele busca o Toro? Escora na direita e busca o Toro Busca o Toro a todo momento Na saída, depois dos oito segundos O trabalho dos Anjos da Arena Levando o Toro pra longe do cowboy Ronaldo vai pular Consciente ali E aí Dá uma olhada no colorau que vem lá atrás Jorginho protestando o cowboy E aí O outro salva-vida Levando o Toro pro lado contrário Por isso que eu digo Que o trabalho perfeito Um excelente Toro A melhor equipe de salva-vidas Mas o destaque vai pro cowboy Ronaldo Miranda Que pula pra terceira posição 86,5 pontos Agora sentando em cima da corda americana O portão O portão é da NET Internet de fibra óptica Ele é o representante de pocaia Vai no desacerto da Coutibus Vai votar aqui, ó Vai votar aqui, ó Agora falando das emoções A contagem progressiva O momento é só Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Agora oito segundos Que você tem valendo Mas a emoção É o Top Five E agora o Toro Desce Hoje cedo eu choro Acordei com você Agora tá no clock, tá no clock Tá no relógio Pediu, abriu a porta Na cabeça do Top Five E agora o Toro Mandou na mão Agora entoraste A mão pegou Carro brilho E agora o Toro A mão pegou A mão pegou Se se levar Com o pato A mão pegou Hoje é no pátio Os trovões azuis Tentaram pra brincar Dando o Toro E o Toro E o Toro Duríssimo no Toro Competente demais Faz uma mostra de apresentação Ele será avaliado E eu aguardo No sistema de imagens Do nosso CRP TV Valeu Felipe É o momento Do Top Five em Bastos CRP Tickty Apenas 18 anos de idade para o competente Gustavo Luiz. Revelação do CRP 2023, duríssimo no touro, touro intruso da GutiBus é máquina, dá uma olhada no replay, a categoria do cowboy, o touro que vai erguendo a frente, gira forte, na contramão, a maneira como ele deixa o braço a meia altura, faz um grande show no lombo do intruso da GutiBus, boa Gustavo, 87 pontos. Alessandro Sabino de Arialva, São Paulo, ele vem do Rio Preto da Bela Vista, é portão da EGS, compra e venda de implementos agrícola, é o Alessandro Sabino de Arialva, é o Rio Preto da Bela Vista, para ele a enviador, é os trobóis azuis, olha o sol, tá na mão, tá administrado, a galera gosta, inverteu, que que é isso? Japonês Preto é pura emoção. Ele foi revelado através do radar do CRP, três semanas atrás, o excelente touro da Companhia Bela Vista, o touro Rio Preto, gira na canhota, olha que touro de show, a Companhia Bela Vista que faz a sua estreia aqui dentro do nosso campeonato, e aí o cowboy, abrindo a perna, esporiando o touro, tô aguardando a avaliação dos nossos juízes, Hélio Bucho e Paulinho Chagas, no sistema de imagens, Leandro. Com o apoio da Granja Yuri, Supermercados Andrade, tem nota, Rogério Paitio. 88,5 pontos é a melhor da noite até agora. 3 4 4 1 A sua caminhada pode começar com a oração É rodar em todo o ponto Em uma dama escravidora Vejo luz e se mover na hora perda É o seu, rapaz, tá acabado É o seu, rapaz Enrique Soares Rogério Paito, ele merece palmas Ele merece palmas E o cimprão José Gonzaga Júnior Na canhota o touro patriota vem pra fazer o serviço Olha como é que ele joga o braço desesperadamente pra trás Olha como é que ele busca o touro Joga, joga, o touro joga pra fora e ele joga pra dentro Joga pra fora e ele joga pra dentro Sinal de positivo Foi em cima da pinta, em cima dos oito segundos É a maior nota da noite Pode aplaudir, galera de Bastos 89,75 Estou ao lado de José Gonzaga O grande campeão do round A borda do touro patriota Conquistou uma nota de 89,75 José Gonzaga Patriota vem derrubando Destro, vem derrubando Canhoto Mas hoje ele não foi capaz de vencer o Zé O patriota derrubou eu esses dias pra trás Aí hoje eu vim meio raivado pra ele, hein Vim pronto Querendo ir pro Colorado É, a gente vê o patriota, o Zé Pular de uma forma que parece ser fácil de montar Parece que ele empurra na corda toda hora Mas aí quando abre a porteira É totalmente diferente A gente vê muito canhoteiro Especialista em touro girando na mão Caindo Destros, principalmente Qual é a maior dificuldade dele? Ah, ele é um boi que puxa muito dentro da roda Ao mesmo tempo ele joga fora Puxa pra trás Tem que estar bem montado nele Ele é complicado É um touro que exige os oito segundos Esse detalhe que você citou aí De ele puxar pra trás Eu vi que em vários momentos da montaria Você tava meio sentado na garupa dele Você acha que por ter o braço longo Um competidor forte Você acha que isso te ajudou? Ajudou um pouco Querendo ou não Você dá um pulo pra trás Quebra o pulo Dá uma ajudada no cowboy Você falou de Colorado É uma das suas buscas É um dos seus sonhos Montar o maior rodeio do sul do Brasil? Ah, o Colorado pra mim hoje É, graças a Deus É o único melhor rodeio do mundo Um dos maiores rodeios do mundo Que eu tô fora Que eu nunca montei E eu quero ir nele Quando a gente olha também Pro campeonato em si Copa Sul Metal totalmente aberta Nós tivemos três etapas Três campeões diferentes Competidor com esse sistema De distribuição de dinheiro Também tem que fazer conta? Ah, também tem Porque é igual eu falei pro Daniel hoje Daniel, vou ter que ganhar uma Pra dar uma segurada Você não ganhou nenhum E tá em primeiro Nós vamos me envolver nesse trem É isso Zé, a gente sabe que Um rodeio de duas turmas Amanhã você vai descansar Mas sabadão Tem que lutar novamente E a gente sabe Que esse curral aqui Está especial Não tem pra onde correr Se pudesse Escolher um touro Pro sábado Desses que você sabe Que tem na lista Tem alguma preferência O que Deus mandar Você vai vedar Ó, eu vou falar O que Deus Ponhar pra mim Eu quero comer No meio de um pão Em nome do Senhor Jesus Boa sorte Zé, parabéns Que no sábado você volte E consiga fazer um grande trabalho Novamente Obrigado Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada E consiga fazer um grande trabalho Transcrição e Legendas Pedro Negri